Para que haja o controle da população e por consequência a manutenção das cidades e da nossa sociedade é necessário que haja um conjunto de quatro tecnologias, para que essa próxima fase de controle aconteça. Então você precisa ter uma inteligência artificial, e a gente sabe que inteligência artificial já existe há muito tempo, há muitas décadas, isso sem a gente contar sobre possibilidades de tecnologias do passado serem mais avançadas que a nossa, mas enfim, a inteligência artificial nesse novo mundo que a gente conhece, existe aí já há algumas décadas. Isso porque se você vai controlar toda a população, se você vai saber de cada coisa que acontece, por consequência um ser humano, os seres humanos não vão conseguir monitorar tudo, então é necessário que haja um algoritmo para rodar e para observar tudo ao mesmo tempo e traga conclusões lógicas para que os seres humanos consigam ler ou, enfim. Além disso, você precisa ter um sistema de reconhecimento e ou rastreio, então você vê satélites em todos os lugares, câmeras dispostas em todos os lugares, smartphones, todo mundo tem smartphone, esse bichinho aqui pode te rastrear de tudo quanto é jeito que você imagina, tem até câmera na frente para ver o que você está fazendo, ah, é para tirar selfie, será? Será que é para tirar selfie? Nossa, tanta câmera que tem aqui, tem gente que inclusive trabalha com isso, tem mais de um smartphone às vezes, né? Bom, além, então a gente tem a inteligência artificial, um sistema de reconhecimento, para saber exatamente para onde você vai, o que você faz, e inclusive com o smartphone dá para gravar até sua voz, né? Não só sua localização, sua câmera, ver o que você está fazendo, mas também ouvir o que você fala ou o que as pessoas ao redor de você falam. Você vai precisar ter também uma internet muito rápida, então você está vendo aí o pessoal empurrando goela abaixo, o 5G, né? E como essa grande elite crê muito nessa questão dos números, eu acredito que o 6G, na verdade, será essa internet que irá integrar todo esse grande sistema, ou talvez o 9G, enfim. E daí, além disso tudo, você vai precisar ter uma forma de registrar todas essas informações. Aí é que entra a tecnologia blockchain. E a gente sabe que a China é o grande celeiro do mundo, né? No sentido de as coisas ruins que estão para acontecer no mundo, primeiro acontecem lá, para depois acontecer no resto do mundo. Então lá é como se fosse uma fase de teste, é uma fase beta ali, ou um alfa, para a gente entender como as coisas funcionam, para eles testarem e depois aplicar no resto do mundo. E daí, a gente sabe que lá já tem o sistema de score social. Então tem lugares em que você atravessa fora da faixa, pum, a câmera pegou você, viu o seu rosto, você já perde no seu score social. E o que um score social implantado no resto do mundo poderia fazer? Poderia, por exemplo, impedir que você utilizasse sistema de saúde, transporte público, imposto você continua pagando, fica tranquilo que isso daí você sempre vai pagar. Você vai comprar uma casa? Ah, não, você não teve autorização no seu score para compra de casa, para financiamento, para alocação. Entende? Então você vai passar a ter certos problemas. Tanto é que certas coisas eu penso que não vão ser proibidas. Igual o Jairson Rosa, eu vi ele uma vez falando que muito provavelmente o consumo de carne ou alimentos naturais vai ser proibido. Não, acho que não. Acho que só vai ser alguma coisa que faz você perder o seu score social. Então, seu score diminui, por consequência você não consegue adquirir esses produtos. Aliás, você até adquire, mas você vai ter um score reduzido. Então você tem que largar o consumo de carne. Esse daí vai ser o incentivo. Então, consumindo carne, fazendo certas coisas, você vai ter um score baixo, daí você não vai poder viajar, você não vai poder sair da sua cidade, você não vai poder fazer um financiamento, você não vai poder comprar uma casa em determinada região, ou quem tiver um score mais alto vai ser mais barato, comprar, vai ter certos descontos, certos benefícios. Então nem tudo vai ser proibido. E agora, o uso da tecnologia blockchain no mundo tem crescido bastante. E a própria China, que é o celeiro do mundo, está investindo pesado em blockchain, porque eles entenderam que isso daí é necessário. O Ministério da Ciência e Tecnologia da China aprovou a construção de um Centro Nacional de Inovação em Tecnologia Blockchain, que será instalado na capital de Beijing. Os principais objetivos do centro de pesquisa giram em torno da pesquisa da tecnologia de forma que ela possa ser voltada para aplicações industriais, além de novas maneiras de uso na economia nacional, e segundo o jornal estadual South China Morning Post. O novo centro também colaborará com universidades nacionais da China, bem como outros institutos de pesquisa e empresas. O centro será liderado pelo Microchiff Research Institute, uma instituição de pesquisa e desenvolvimento com sede em Pequim, bem como o Ad Computer Research Institute. As criptomoedas na China... Ah, acho que isso daqui seria um... Enfim... O lançamento do novo centro acontece em meio à reafirmação da China de sua proibição do comércio de criptomoedas em 2021, algo que efetivamente estava em vigor desde 2017. Mas só em 2021 é que eles realmente colocaram em prática de uma forma árdua, colocaram a fiscalização, enfim, para funcionar. Mas é claro, a gente tem que também colocar um adendo, falando de cripto especificamente. A China ainda assim está permitindo que empresas trabalhem com criptomoedas e paguem seus impostos relacionados às criptomoedas. Então a partir do momento que você aceita pagar imposto sobre algo, você aceitou aquele algo, né? Eu não vejo que talvez assim eles vão aceitar para a pessoa física, mas para a empresa, como é uma grana muito preta, eles não podem jogar isso fora, né? Não podem jogar isso fora. E olha só, apesar dos... Apesar dos limites rígidos para cidadãos particulares, algumas das maiores empresas chinesas estão ainda fazendo incursões significativas em termos de produção de produtos baseados em blockchain. As empresas como a Alibaba, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo por capitalização de mercado, anunciaram a colaboração com a blockchain Avalanche para impulsionar iniciativas de nó como serviço em dezembro de 2022. Os NFTs são outro setor no qual o governo chinês também demonstrou interesse. Então, o que o governo chinês quer e não quer com as criptomoedas? Primeiro, ele quer ter o lucro das criptomoedas, isso é fato. Ele muito provavelmente quer comprar criptomoedas, deve ter criptomoedas. Ele só não quer que a população utilize criptomoedas no seu dia a dia, por exemplo, comprar um pão, comprar peixe, comprar, fazer mercado. Ele quer que utilize a CBDC, a moeda estatal. Mas, e ele quer que as CBDCs chinesas alcancem o mundo todo, venha a ser utilizada no mundo todo. Agora, NFT. NFT, as pessoas são liberadas de comprar, que é alguma coisa oriunda do sub-nicho das criptomoedas. NFT é um registro em blockchain de alguma coisa como, por exemplo, uma obra de arte. Então, você vai ter uma fotinha lá que é registrada na blockchain, e a China está de boa quanto a isso. Em dezembro de 2022, o país anunciou o lançamento, inclusive, de marketplace estatal, de tokens não fungíveis. Espera-se também que o mercado de colecionáveis digitais, apoiado pelo Estado, funcione em uma rede blockchain nativa. Enfim. Com isso, a gente percebe que, se, de fato, a tecnologia blockchain é algo que vai ser usado para o nosso mal, então, isso daqui só reforça as nossas hipóteses. Só mostra que a gente realmente está certo em relação a isso. O Bitcoin e as criptomoedas, eles são ativos ruins, né? Eu lembro que minha mãe, outro dia, ela mandou um vídeo para mim falando assim, Olha, Marcos, tem esse pastor aqui falando que as criptomoedas são do capeta, elas são do demônio, né? Olha aqui. Olha aqui e me diz o que você acha. Daí, antes de abrir o vídeo, eu falei assim, Mãe, olha, as criptomoedas, muito provavelmente, vão ser usadas para o mal, sim. Isso é fato. Eu não tenho dúvida. Mas, o que acontece é o seguinte. Se a gente ver a nota de dólar, tá, vamos lá. Nota de dólar, vou colocar aqui na busca. Dólar. Vamos pôr uma imagem aqui para você. O que você está vendo aqui? Deixa eu ser mais específico. Pirâmide. Aqui, ó. A nota de um dólar, tá? A nota de um dólar, então, tem essa pirâmide, né? Então, tem essa simbologia aqui, que significa o quê? A base aqui é o povo. Acima do povo tem os políticos, tem as sociedades secretas, tem mais uma galera, são ricaços aí da grande elite, os bancos e tudo mais, e depois disso existe uma divisão, e aqueles que se consideram divinos, então, que é a verdadeira elite, não só ricaços, mas ricaços que, enfim, eu não vou entrar muito no mérito. Então, eles estão aí no poder. Certo? Afinal das contas, você tem essa divisão aqui. Por que tem essa divisão? Porque eles querem dizer que eles não fazem parte disso. Então, essa construção da pirâmide, esse controle da pirâmide, é feito por alguém que não faz parte dela. Eles não fazem nem um pouco parte dessa pirâmide. Essa daí, que é o fato. Sem contar que você tem uma frase também, que é dita na nota de dólar, né? In God Retrust. Deixa eu ver aqui. In God Retrust. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. In God Retrust. Na nota de um dólar, tem isso aqui, não sei se são todas as notas, mas tem. In God Retrust. Então, que Deus você acha que é esse? Que eles estão falando aqui. Você acha que eles estão falando mesmo do Criador dos Céus e da Terra? Na nota de real, também tem um negócio assim. Deus seja louvado. Nota real. É bem pequenininho, mas tem, ó. Ah, vocês não estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Vem escrito. Deus seja louvado. Nas notas de real. Ó, na nota de 50 aqui. Deus seja louvado. Aqui, ó. Deus seja louvado. Então, que Deus você acha que eles estão falando aqui? Não é o Criador dos Céus e da Terra que é dito. É a foto de quem que está aqui? Quem é essa pessoa? É uma pessoa aleatória? Quem é a pessoa que está aqui? Então, o Bitcoin, muito provavelmente, também não é algo que vai ser para o nosso bem. Mas, se você observar as oportunidades e condições do mercado para agora, tecnicamente, utilizar Bitcoin, criptomoedas, é melhor do que usar dólar, real e moeda fiduciária como um todo. então, se você realmente quer se livrar de tudo aquilo que provém do inimigo, que provém de Ha-Satã, a primeira coisa que você tem que fazer é sair das cidades. sair se distanciando das cidades. Ter a sua própria produção ou fazer parte de uma comunidade independente que não utiliza energia elétrica, internet, nem nada que provenha das cidades. Essa é a verdade. agora, quem está dentro da cidade, você vai ter que usar dinheiro para você sobreviver. Então, não tem muito o que fazer. Você vai usar Bitcoin, vai usar real, vai usar dólar, enfim, e é o de menos com a moeda você vai usar. O problema em si é estar inserido nesse sistema maligno. Esse daí que é o grande problema. Então, as criptomoedas vão fazer parte do controle populacional. Não sei até que certo ponto. Mas para esse momento, agora, elas ainda assim representam liberdade. Não sei até quando vai essa liberdade, mas ainda assim ela existe. Tá bom? Muito obrigado pessoal e até mais.